Olá, professores! Estamos de volta com mais um programa Esporte na Escola. Nos outros programas da série, principalmente no que fala sobre construção de cidadania, vimos que o esporte é um direito de todos, assegurado pela Constituição. Mas existe uma parcela significativa da população brasileira, que ainda é considerada por muitos como incapaz de praticar atividades físicas. São os portadores de deficiência. Esse preconceito é gerado principalmente pela falta de informações e pelo medo de lidar com uma situação que não se enquadra nos padrões estabelecidos. Mas as Paralimpíadas estão aí para desmentir essas ideias preconcebidas e provar que eles estão dispostos a encarar qualquer desafio em mostrar todo o seu potencial. Fica claro que a sociedade precisa rever a questão da diferença e ampliar suas ideias sobre cidadania e responsabilidade social, para que todos sejam incluídos e compartilhem do desenvolvimento global. Na comunidade escolar, a situação se repete. Apesar de terem os mesmos direitos que as outras ao esporte, ao lazer e à educação, as crianças portadoras de deficiências, na maioria dos casos, são simplesmente excluídas das aulas de educação física. A inclusão desses alunos pode trazer muitos benefícios para todos. Para os deficientes, ela significa uma oportunidade preciosa para o desenvolvimento afetivo e a inserção social. Para o resto da turma, com certeza, será uma experiência enriquecedora, uma lição de amizade, solidariedade e respeito à diversidade. O que acontece é que muitas vezes os professores deixam de incluir esses alunos por receio ou porque simplesmente não sabem como fazer isso de uma forma segura e gratificante para todos. Fique ligado, professoras e professores, porque é exatamente sobre esse tema que nós vamos falar neste programa. O programa Esporte na Escola elegeu Brasília como cenário. E dessa vez o nosso convidado é um carioca, que já foi duas vezes medalhista de bronze nas Olimpíadas e detém o seu recorde brasileiro e sul-americano na sua modalidade. Eu tenho o prazer em receber o velocista Robson Caetano. Tudo bom? Tudo bem. Robson, como você sabe, o tema desse programa fala sobre o esporte como fator de inclusão. Você deve ter acompanhado as últimas Paralimpíadas. O que você achou do desempenho dos atletas portadores de deficiência? Tanto eu quanto o Brasil inteiro ficamos muito satisfeitos com eles. Na verdade, eles conseguiram provar que eles são tão capazes ou até mais capazes do que os supostos normais. Você acha importante o papel da escola nesse processo? A escola, na verdade, no processo educacional, ela não somente ensina, como educa. Então, educar as pessoas para que tenham essa consciência de que o deficiente é importante na sociedade, você consegue realmente fazer com que a sociedade fique um pouco melhor. Robson, você já conhecia Brasília? Olha, Brasília eu conheço um pouco porque eu já disputei algumas competições aqui. De lá para cá eu venho periodicamente, só que não tenho tempo de conhecer muita coisa. O que tal se nós fôssemos conhecer a Escola Parque aqui na Asa Norte? Então, vamos aproveitar o trajeto e conhecer um pouco mais sobre essa arquitetura maravilhosa de Brasília. Vamos lá? Neymar é minha guardia. Olá, professora. Tudo bem? Robson Caetano, professora Neuza. Prazer, Neymar. Prazer. Como eu disse no começo, muitas vezes faltam informações aos professores sobre cuidados e atitudes que se deve tomar ao incluir alunos portadores de necessidades especiais nas aulas de educação física. Mas estou aqui com a professora Neuza, que já faz isso na prática e vai contar um pouquinho pra gente como é que isso funciona. É verdade. Eu mesma, quando comecei esse trabalho, tinha uma série de dificuldades. Porque existem diferentes tipos de necessidades especiais e cada uma requer procedimentos específicos. Como é que a professora faz pra conduzir cada caso? Bom, primeiramente a gente procura a orientação dos próprios pais, dos alunos, procura a orientação através dos médicos e profissionais especializados. Porque existem movimentos que têm restrições. E se forem feitos de uma maneira incorreta, né, podem trazer riscos pra essas crianças. Bom, depois disso fica mais fácil pro professor trabalhar com muito mais segurança, né? Isso mesmo. E através dessa... da análise dessas situações, a gente pode observar a participação dos alunos e adaptar, né, as aulas de educação física da maneira mais adequada. E existe um jogo que pode ser trabalhado tanto com crianças com síndrome de Down, quanto com crianças com deficiência visual, que é o jogo que nós chamamos de pega-circle. Para fazer a bola de bexiga, vamos precisar de retalhos de tecido e da ajuda de alguém que saiba costurar. Mas não é nada muito complicado. Recortamos o tecido e vamos montando os gomos da bola, que são costurados lado a lado, assim. Essa fenda, a gente deixa num dos lados da bola para poder colocar a bexiga. Depois de costurada, é só enfiar a bexiga aqui. Encher, dar um nozinho e pronto. A mesma bola pode ser o facilitador para praticar atividades com alunos portadores de deficiência visual. Coloque um ou dois guizos dentro da bexiga antes de enchê-la para conseguir que ela produza som. Não devemos encher demais ou ela estourará facilmente. Escolha dois alunos que serão os pegadores. Disponha os demais em um círculo de mãos dadas. Alunos com deficiência visual devem ficar no círculo, uma vez que não poderiam fazer o papel de pegador. Já os portadores de síndrome de Down podem participar em qualquer posição. Indique ou sorteie o aluno que será o fugitivo. Quando o jogo começa, os dois pegadores trocam passes de bola entre si, tentando se aproximar do fugitivo para tocar as suas costas com a bola. O círculo gira para proteger o fugitivo, mudando o sentido do giro, se for necessário. Quando o fugitivo é pego, ele passa para o papel de pegador, trocando de lugar com o aluno que conseguiu tocá-lo. Nesse jogo, nós podemos usar uma bola de plástico ou balão, um balão de ar, onde são colocados guisos dentro, ou objetos que produzam som. No caso do balão, a gente forra com tecido para proteger. Os guisos facilitam a inclusão do deficiente visual no jogo. Seinnen no jogo, eu entende. Por favor! Passa aí! Chuue, toe! Lesa! Dion님, fazê-lo! Ei! Nós vamos aos,hecie-lo! Com esse jogo, a professora Neuza e os seus alunos estão ao mesmo tempo dando e recebendo uma lição de companheirismo, amizade, respeito e solidariedade. Do ponto de vista das habilidades, eles estão trabalhando o domínio do corpo, o controle da bola, passe e recepção, visão periférica e tempo de reação. Quanta coisa numa atividade tão simples e divertida. E existem inúmeras outras possibilidades que você pode inventar, usando sua criatividade. Vamos ver alguns exemplos sugeridos por outros professores. Um outro jogo interessante é chamado Rua ou Avenida. Uma criança é fugitivo, há outro pegador. As outras crianças formam colunas de mãos dadas, formando assim as ruas. Ao sinal da palavra Avenida, as crianças soltam as mãos, giram 90 graus, pegando nas mãos das outras crianças e assim formam as avenidas. Avenida! Rua! Uma outra variação é que o professor, em vez dele dar o comando Rua ou Avenida, o fugitivo ou o pegador fazem isso. E assim o jogo fica muito mais dinâmico. O que vocês acharam do Pega Círculo? É legal, né? Todos participaram, todos contribuíram, ajudando eles, fechando o círculo. Henrique, o que você achou mais difícil no jogo? Era aprender as pessoas para não entrar na roda. Você gostou desse jogo? Gostei. E o que vocês acharam mais interessante no jogo? É muito para brincar com os outros. Apenas que a gente pode ser feliz, feliz com todo mundo, sem briga. Qual a importância para vocês de estarem praticando exercícios com crianças portadoras de necessidades especiais? Se ele não fosse com eles, por exemplo, né? Aí também não ia ser tão divertido, ia ser de um modo diferente. A gente pode ficar assim, Mariana, joga, ficar brincando. Cítia, Robson, vocês gostariam de ir brincar com a gente Pega Círculo? Com o maior prazer, claro. Quero muito, vamos lá. Como você viu, o esporte representa uma grande oportunidade de inclusão dos portadores de necessidades especiais. Com certeza, a partir desses exemplos, você poderá encontrar soluções adequadas para fazer isso também na sua escola. Não tenha receio de buscar esclarecimentos e orientação para isso. O essencial é não ter medo de encarar a situação. A falta de informação em como lidar com a diferença é um grande gerador de preconceitos. Inclusão implica em reconstrução. Um novo conceito de sociedade planejada por todos e para todos. Não devemos escamotear as diferenças como falsas igualdades e sim explicitá-las como realidades que são. Discutindo as responsabilidades sociais de todos os envolvidos no processo. A comunidade escolar deve dar o exemplo em integrar os alunos que historicamente vêm sendo excluídos. E isso exige crescimento pessoal e humano, tolerância, compreensão, solidariedade e cooperação. Numa sociedade onde aprendemos a conviver com o diferente, cada um pode contribuir com o melhor de si. E todos podemos usufruir juntos dessas conquistas. E todos podemos usufruir juntos. E todos podemos usufruir juntos. Até a próxima.